E aí, puxarada? Tá bom com isso aí, gente? Gente, para tudo pra entrar da triunfal deste cabelo. Sim, é aplique. Todo mundo sabe que é aplique. Deixa eu ser feliz com o meu aplique. Vocês ficam... Ah, deixa aí. É aplique, mas eu tô feliz. O vídeo de hoje tá bafônico, tá distribuidor, tá derrubador de forninhos mesmo. Tá tombador. Gente, eu quero cabelo desse tamanho agora. O tutorial de hoje é essa maquiagem preta esfumada que eu já tinha usado uma vez no casamento. E eu tava doida pra gravar ela pra vocês, porque ela não é um preto esfumado normal. Ela é um preto esfumado que tem um pouco de glitter, assim, um brilho e tal. Se você não conquistar o boy desse jeito, meu amor, você esquece. Vamos pro tutorial, gente? Vamos pro tutorial. Para de falar de cabelo, né? Vou começar pela maravilhosa de sempre, Bittarra. Eu sou pobre. Pobre quando ganha alguma coisa, compra alguma coisa, só usa aquilo. Então vocês vão ver muito com esse cabelo. Vocês vão me ver muito com um monte de coisa, porque, né? Pobre. Começo pelo de sempre. O pincelzinho lápis e a sombrinha bege da paleta. Essa daqui. E eu vou aplicar aqui no arqueado da minha sobrancelha. Pra deixar ela bem sexy. Agora que o meu pincelzinho esfumado marquei, eu vou usar essa e essa sombra marrom misturadas. Pra gente criar um fundo na minha pálpebra, onde vai dar marcação e profundidade aqui nos meus olhos. Isso que vai ajudar na transição do peito, tá, galera? Agora eu vou pegar qualquer pincelzinho mesmo. Esse aqui é da Macrylan. Ele não tem nem nome que vocês têm noção. Primeiro essa sombra marrom aqui e depois essa daqui, tá? E eu venho demarcando aqui esse côncavo, ó. Volto com o meu pincel esfumado, a Mary Kay. Limpinho. Pra eu dar acabamento nesse marrom aqui, ó. Agora o marrom mais escuro, eu venho bem aqui no côncavo de novo. Ó, como ele é bem forte, ó. Pego o pincel de esfumar, movimentos circulares e movimentos de vai e bem. Agora eu vou pegar meu jumbo preto da NYX. Na verdade ele era pra ser preto, mas ele não é. Eu pedi preto pra vendedora e ela me deu marrom. Obrigada, vendedora. Não. E eu vou aplicar bem rente aqui, ó. Vou pegar o preto com brilho da paleta da Katrine Hill. Minha paleta toda detonada, gente. Não nota não, pelo amor de Deus. Esse preto aqui, tá? E eu vou carimbando aqui, ó. Minha pálpebra. Vim com a sombra até aqui, certo? Volto com o meu pincelzinho de esfumar limpinho. Estico bem a minha pálpebra e vou criando uma correção aqui. Porque senão, na hora que nós formos com o glitter, vai ficar muito pesado. Agora eu vou pegar minha sombra fixadora de glitter, de brilho da Bittarra. E o meu glitter da Ricoche, que, gente, ele é um brilho tão bonito, só que ele é um pouquinho dificinho de colar. Então você vai ter que pegar um fixador bem molhadinho, por isso que eu peguei o da Bittarra. Fixador bem molhadinho pra ele fixar bem, porque ele é bem flocudinho. Então ele pode ficar grande, entendeu? Vou molhar bem o pincelzinho de língua de gato, desses mesmos. E eu vou vim, ó, molhando bastante a minha pálpebra, tá? Até quase chegar ali no côncavo. Com o mesmo pincel, ó. A gente não precisa trocar de pincel, não. Eu vou pegar o glitter. Olha só. Que lindo, Jesus. Ó, colando aqui na pálpebra, ó. Pega sem miséria, gente, pelo amor de Deus, senão vai ficar uma porcaria. Agora pega o pincelzinho de esfumar limpo, sem nada, nada, nada nele. E nós vamos dar uma varridinha aqui em cima, ó. Pra poder tirar o brilho que tiver em excesso aqui em cima, pra nós tentarmos esfumar isso aqui. E agora com o pincel eu vou esfumar achatadinho, eu vou pegar a sombra preta com glitter, aquela que a gente tinha usado anteriormente. Vem com ela em pé aqui, ó. Pra dar acabamento e não ficar marcado. Senão vai ficar bem weird. Pra dar acabamento aqui, ó. O ideal é você não estar com a pele feita, tá? Porque senão vai cagar a sua pele, filho. Esquece. Não precisa nem se preocupar com isso. Agora eu vou pegar um demaquilante qualquer. Pra ter qualquer demaquilante, eu vou usar água micelar mesmo, que é o que eu tenho aqui em casa. Não tem muito demaquilante, não. E um cotonete bem úmido. Nós vamos fazer aquele meu truque de deixar o cortezinho aqui. Meu truque não, né? Todo mundo faz de um dia, mas é que o pessoal normalmente usa fita, né? Eu não gosto muito não. Ele tem incomodando a minha cara. Agora eu vou dar acabamento da minha pele. Eu vou ensinar pra vocês como é que eu dou acabamento aqui perto do olho. Eu pego a minha base, essa daqui é a Classic Ivory Light da Maybelline. Gente, o acabamento da pele nesse tipo de maquiagem que o olho é bem forte, é fundamental pra você não sair com cara de porrada. Então, ó, presta atenção nessa parte do vídeo também, tá? Não é só o olho que é importante não. Vou pegar a minha esponjinha molhada com água. Ou sou fisiológico, eu não sei. E eu venho dando acabamento aqui. Agora, gente, que eu vou fazer aquele jogo de deixar... É, de dar uma destacada aqui nos olhos. Eu vou pegar um pincelzinho desses de esfumar. Qualquer pincel que seja bem fofinho. E eu, normalmente, eu uso pó 03 da Vult no meu rosto todo. No meu olho eu vou usar o 01, que é pra dar um destaque mesmo no meu olho, porque ele já tá todo preto. Então, eu venho aqui, ó, apertando ele, ó, contra o olho. Pode concentrar sem medo, tá? Enquanto ele tá aqui dando uma sentada, eu vou pegar o lápis de olho, pincel chanfrado, vou pegar a sombra marrom clara da paleta da Catherine Hill. E eu vou aplicar aqui bem rente a raiz dos meus cílios. Vou pegar um pincelzinho de esfumar. E eu vou pegar a sombra branca da paleta da Catherine Hill. E aplicar aqui, ó, no canto interno. Pigmento da Capricho. E eu vou aplicar aqui, ó. Vem com esse mesmo glitter, eu vou entrar aqui um pouquinho, ó. Ai, que bapho! Como eu não pensei nisso antes? Olha, que bapho! Gente, eu não vou colocar cilipostiço, porque senão meu olho vai lagrimejar. Vocês sabem como é que é, né? Como é que tá a minha situação ultimamente. Meu olho tá um cocôzinho. Então, eu não vou aplicar cilipostiço pra não ter risco de esterar a maquiagem. Eu tô sentindo muita falta de não estar usando cilipostiço de coração. Vou soltar meu cabelinho. Cabelinho colorido. Gente, o batom que eu tô usando é o Sweet. Da Bittarra. Eu não conhecia ele. E eu não arcofio ele na parte de novo. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso desse batom, Jesus! E aí, eu comprei. Ele é um tom de nude com fundo mais alaranjado, mais espesso. Então, é isso, gente! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu adorei. Eu tô adorando pra fazer essa maquiagem de novo, porque eu já tinha feito uma vez um casamento. E eu adorei. E aí, eu queria fazer de novo pra ensinar pra vocês. Eu fiz isso! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não esqueçam do meu joinha pra poder me ajudar na divulgação do canal. Manda esse vídeo pras suas amigas também, que também vai me ajudar muito. E de se inscrever no canal pra continuar acompanhando os vídeos novos que eu vou estar lançando essas semanas aí, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falhou!